Camisetas em malha, 30.1 penteada a partir de R$ 13,00 e camisa polo a partir de R$ 15,00, eu vou te revelar a fonte, acompanhe até o final, roda a vinheta! Você procura aquelas mais desejadas? Eu vou te revelar onde você tem opções para comprar 30.1 penteada a partir de R$ 13,00 e você sabia que o Cacá tem grupos de venda? São os grupos de lojista de maior credibilidade, é só clicar aqui, www.cacadobraz.com.br e você vai ser direcionado aos grupos do Cacá. Gente, mostra só esse paredão antes de eu começar o festival de preço e qualidade naquelas blusas mais desejadas, onde a galera ganha realmente dinheiro. Ó, já começo com essa peça, por exemplo, eu tenho em várias estampas e aquelas mais desejadas, por exemplo, 30.1 penteada, numeração PMG e GG, você vai pagar R$ 13,00. Entre em contato, peça o nosso catálogo, que nós temos uma variedade muito grande, mas é muito grande mesmo. Se você quer uma grande quantidade, nós temos aqui para atender você. Ó, nós temos umas emborrachadas, as emborrachadas por R$ 15,00. E para falar em R$ 15,00, deixa eu te mostrar, eu vou te mostrar essa camisa Polo, com numeração PMG e GG, por apenas R$ 15,00. Ó, R$ 15,00. E aqui você revende uma camiseta dessa por R$ 49,99. Deixa eu te mostrar mais, olha esse modelo aqui, ó, por R$ 13,00. Gente, R$ 13,00 apenas. Agora vem para cá, vamos para as peruanas. Peruanas, que é aquela malha realmente gostosa, com cobre-gola, ó. Cobre-gola, tapa-gola, variação em cores. Numeração PMG e GG. Olha a qualidade dessa camiseta. Você vai pagar R$ 25,00, R$ 25,00, nas numerações PMG e GG, e revender uma dessa aí a R$ 89,99, por R$ 25,00. Você quer camiseta, camisa Polo, na melhor qualidade, na melhor composição, com punho na manga? Você quer camisa Polo, variação em cores? Gente, olha essa camisa Polo, numeração PMG e GG, por apenas R$ 20,00. Lembrando, são aquelas mais pedidas, aquelas mais desejadas. Entra no nosso catálogo, você vai conferir todas as peças e todos os itens. Agora vem para cá, eu tenho também Plus Size. Olha o tamanho dessa camisa Polo. Olha o tamanho dessa camisa Polo. Lembrando que a nossa numeração do Plus Size vai até o G3, G3, por R$ 30,00. Gente, e tem uma variação em cores, R$ 30,00. Agora, deixa eu te falar, você quer camiseta, gola redonda, gola careca, como fala, no Plus Size, por R$ 20,00 até o G3. Isso mesmo, até o G3. E deixa eu te falar, eu tenho mais novidades aqui. A Liaquibá envia para todo o Brasil a partir de 20 peças, 20 peças e pode ser variadas. Nós temos, ó, essa por exemplo aqui, emborrachada, ó, toda emborrachada. Nós temos variação em cores, ó, mostra essa aqui do perna longa. Olha só, gente, ó, olha só. Nós temos de R$ 13,00, nós temos de R$ 15,00, nós temos de R$ 20,00, nós temos de R$ 25,00. Temos de R$ 30,00 a camisa Polo no Plus Size até o G3 e temos também camisa gola careca por R$ 20,00 no tamanho Plus Size. Quer conferir mais novidades? Vem comigo. Eu falei muito de camiseta emborrachada, gente. Olha esse modelo emborrachada por R$ 15,00. Numeração PMG e GG. PMG e GG. Lembrando que enviamos para todo o Brasil a partir de 20 peças, mas aqui, gente, pode pedir 30, 40, 50, 100, 200 peças. Se você tiver um alto atacado, o preço ainda será melhor para você. E se você quer vir nos conhecer presencialmente, estamos no Shopping Juta Mix, aqui na Rua da Juta 69, Box 32, tá? Não esquece, Box 32 é o maior distribuidor das mais desejadas, das malhas peruanas originais, você encontra aqui. Olha, a forma de pagamento é muito fácil. Para você fazer o seu pedido, enviamos ônibus de excursão, correio, transportadora, a partir de 20 peças para qualquer lugar do Brasil. E a forma de pagamento? Transferência bancária, depósito, o famosinho Pix e, claro, aqui na loja, no dinheiro e no Pix. E aqui na loja também a gente aceita cartão de crédito. Se você quer pedir agora, não deixe de entrar em contato no maior distribuidor das blusas, das camisas mais desejadas e também com tamanho plus size até o G3. Gente, se você gostou desse conteúdo, deixa uma chuva de like aqui, deixa o seu comentário para favorecimento do meu canal. E não deixe de pedir, a hora chegou para você comprar a sua mercadoria agora para o final do ano. Corre, beijos e próximo vídeo.